Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Está começando mais um Skincare em 3 Minutos. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre esses sabonetinhos de vitamina C da NUP. Eu espero muito que vocês gostem. Então, gente, já no comecinho do vídeo, já deixa o seu gostei aí embaixo pra mim. Se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito. E sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal, tá bom? E como eu já falei pra vocês no início do vídeo, o produto que eu vou experimentar com vocês, o produto que eu vou fazer a resenha com vocês é esse sabonetinho da NUP. Confesso pra vocês que eu já tinha visto esse sabonetinho da NUP na perfumaria, onde eu compro meus produtos de cosméticos, só que eu não me interessei de comprá-lo. Mas aí eu postei o vídeo da resenha da vitamina C aqui no canal e muitos de vocês comentaram e perguntaram sobre o sabonete de vitamina C e eu não sabia falar sobre ele, porque eu não tinha testado. Então, a partir daí, eu resolvi comprar e testar. Eu comprei nessa versão miniatura aqui pra testar, a gente não tinha com vocês. Ele tem 60 gramas e eu paguei R$6,90. Gente, muito barato esse produto. Então, vamos lá aplicar. Depois eu comento com vocês sobre o que eu achei desse produto. Tá, faz mais ou menos umas três semanas que eu tô usando ele. Quase um mês que eu tô usando, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, eu tô com maquiagem no meu rosto, né? Que eu me maquio hoje de manhã cedo, mas ainda tenho maquiagem no meu rosto. Eu vou tirar minha maquiagem com esse lencinho da Neutrodina. Esse aqui é o coxinho. Esse aqui eu cobrei no Chile, quando eu tava no Chile. Eu vou tirar minha maquiagem com ele. Depois eu passo também com algodão água micelar. Pra ele tirar tudo, 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 tudo de maquiagem que tem no meu rosto. Olha o tanto de maquiagem que tem no meu rosto, gente. Eu vou passar do outro lado agora pra sair mais. Olha como o lencinho ficou sujo. Agora eu vou passar com algodão água micelar pra tirar mais resíduos de maquiagem. E eu vou usar essa da Neutrodina, que é específica pra pele oleosa. É super importante, antes da gente lavar o nosso rosto com sabonete, que a gente usa no dia a dia, a gente retirar a maquiagem com o lencinho demaquilante ou com água micelar ou com demaquilante mesmo. Olha, mesmo tirando com aquele lencinho, que é da Neutrodina, que é muito bom, pra ser água micelar ainda saiu sujeira. Tá vendo? Então, temos que remover o excesso de maquiagem antes de vir com sabonete. Agora eu vou umedecer meu rosto e umedecer a minha esponjinha. Tem resenha dessa esponjinha no canal, tá? E vou colocar ela aqui pra lavar meu rosto. Pronto, gente. Já lavei meu rosto e a sensação que eu tenho de um rosto bem limpinho, sabe? Muito limpinho mesmo com esse sabonete da Nupel de vitamina C. E eu vou ler aqui pra vocês o que ele promete, tá? Ó, aqui vem escrito sabonete líquido facial com vitamina C. Aí ele promete limpar, uniformizar, remover a maquiagem. Aí fala que ele é enriquecido com palmitato de ascóbia, que é a vitamina C. E só isso que a marca promete. Aqui atrás fala que o sabonete líquido da vitamina C da Nupel contém ingredientes suaves que limpam profundamente os poros, removendo sujeira, oleosidade e maquiagem sem ressecar a pele. Além disso, possui uma formulação moderna com vitamina C, não encapsulada e estabilizada, que clareia e uniformiza o tom da pele. O sabonete forma uma espuma cremosa que limpa a pele e a deixa macia e com sensação de frescor. Só li verdades aqui, gente. Tudo verdades aqui. Ele deixa os poros realmente muito limpinhos, sabe? E aquele sabonete que é específico pra pele oleosa. E o que mais me chamou atenção nele é que ele promete limpar os poros. E isso é verdade. Eu consigo ver meus poros aqui. Tem muitos poros abertos. Não sei se na câmera dá pra ver, ó. E a sensação que eu tenho é que eles estão muito limpinhos. Ó, eu tá com bastante maquiagem, como vocês viram. E meu rosto tá super limpinho. E a pele não tá puxando. Geralmente, produtos pra pele oleosa, tem alguns sabonetes que eles repuxam a pele e ressecam a pele, fazendo, né, contribuindo para o efeito rebote. Você retira a oleosidade e a pele produz mais oleosidade, porque sua pele está seca e repuxando. Com esse sabonete eu não senti isso. Eu só ia nos dias com esse sabonete. Com certeza eu vou comprar o maior. Vale super a pena o custo-benefício desse sabonete. Baratinho e cumpra o que promete. Maravilhoso pra pele oleosa. Se você tem pele oleosa, você vai amar. Então é isso, gente. Porque eles vim compartilhar com vocês esse vídeo rapidinho aqui sobre skincare em 3 minutos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aqui abaixo se por acaso você já usou esse sabonete de vitamina C da Nupy. Comenta aqui as suas experiências pra que a gente possa ajudar outras pessoas também. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.